Olá, boa tarde. Sou o Diego Cruz, Regional Account Manager da Fortinet. E esse ano no Fortinet Cyber Security Summit, nós estamos no estande do Retail Experience, promovendo toda uma experiência voltada para os desafios do varejo. Nosso estande, a gente espera endereçar muito do que as soluções do varejo voltadas para transformação digital, segurança da informação, LGPD e PCI podem conduzir de maneira adequada para o negócio do varejo. Então, dentro do nosso estande de hoje, a gente tem toda uma experiência voltada à utilização de uma plataforma digital de e-commerce, onde você realiza a compra de um determinado produto, retira na nossa loja, promovendo essa experiência omnichannel e no momento que esse produto é retirado, toda a demonstração da solução que protege essa infraestrutura é demonstrada para o nosso cliente. Então, aqui nós temos um aparato de engenheiros e soluções para poder demonstrar toda essa experiência. E agora eu passo para o meu amigo Diego Oliveira, que é quem vai estar passando mais detalhes técnicos dessa experiência. Bom, agora é a nossa vez. Vamos ver como o fabric funciona na prática, aplicado ao varejo? Vem comigo. Temos uma pequena, grande demonstração e materialização do que é o omnichannel, dentro de um contexto de arquitetura, o que é importante para o varejista hoje, contar com a visibilidade. Como a gente pode ver aqui, o cenário visibilidade aqui está muito amplo, está muito prático de ser acessado. Então, a partir do momento que você integra o seu canal online e offline, agora a visibilidade passa a ser única. Única para você mitigar, única para você conseguir fazer grandes alterações massivas, única para você também começar a planejar que lá da sua infraestrutura você precisa aplicar melhorias ou boas práticas, porque até é boa prática. Dentro do âmbito de fabric, o fabric busca para o cenário online ou offline sempre aplicar as boas práticas de mercado. Vou mostrar uma para vocês. Por exemplo, dá um zoom aqui. A2 2017. O que é esse A2? Essa é uma boa recomendação de prática de mercado para aplicações web. Essa é a solução, a solução ForteWeb, é a que protege toda a camada online da sua infraestrutura de e-commerce. Então, o seu canal online, para ele se comunicar também com a offline, fazer o backstage de banco de dados, de integrações de aplicações, ele também segue boas práticas. Essas boas práticas são definidas pela UASP 10 e a nossa solução, ela segue essas recomendações. Então, aqui a gente acabou de fazer uma pequena demonstração, junto com os nossos clientes, onde uma aplicação hospedada, num cenário público, protegida, com um certificado, ainda assim ela pode ter uma particularidade, uma vulnerabilidade e que a gente explorou. Qual foi a exploração? Brute Force, exatamente. Então, muitas aplicações estão ainda sofrendo esse tipo de vulnerabilidade por não seguir boa prática ou por não ter uma solução que dê toda a visibilidade. Voltando ao fabric, também temos o lado loja, se conectando a toda a infraestrutura da cloud, onde você vai ganhar a visibilidade, a conectividade e a automação dos dois mundos, o mundo online e o mundo virtual, que é justamente este ponto que eu estou apresentando para vocês. Nenhum fabricante, que não seja a Fortinet, de solução só de segurança, só de conectividade, consegue agregar isso. Apenas a Fortinet dá a visibilidade, a integração, a automação que o seu sistema precisa e seguindo as boas práticas, o ASP 10, PCI Compliance e te mantendo sempre alinhado em direção do que você precisa também de manter tudo alinhado dentro do LGPD. Visite as nossas redes sociais, hashtag FCS19, Fortinet Brasil nas redes sociais e entenda um pouquinho mais desse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.